Vamos para um outro vídeo Resposta, ou pelo menos um comentário Eu também gostei do que o irmão Que disse O irmão Ebert 8458 Ele comentou aqui no vídeo que eu fiz Não fale o que você não sabe sobre o pé do batismo Tem um tempinho esse vídeo, né? Ele comentou há três dias Ele falou assim, acredito que o povo Não entenda o pé do batismo Porque não conhecem a doutrina da aliança Pois grande parte dos evangélicos São dispensacionalistas Isso é uma verdade, meu querido irmão Isso é uma verdade É claro que existem aqueles Que são aqueles batistas Bem conscientes mesmo Que procuram estudar realmente a fundo A sua própria doutrina E eles realmente Rejeitam o pé do batismo Só que mesmo entre esses Que estudam a respeito do assunto Às vezes eu percebo certa ignorância A respeito do porquê nós fazemos isso Sinceramente eu acho esquisito Mas eu respeito Porque tirando essa parte Que para mim É uma parte fraca Neles E eles vão pensar também o mesmo De nós aqui, reformados Tudo bem Faz parte Discordar Faz parte No resto Eu digo os batistas Que são confeccionais Os que se chamam de reformados Pelo menos os particulares Eles são fiéis Então Está tudo bem Nesse sentido Mas Infelizmente até uns Que Sei lá Tentam Compreender a questão Acabam rejeitando Eu já ouvi isso De um batista Que Se chama de reformado também Calvinista E ele Meio que falou Como se Os batistas Fossem os verdadeiros reformados E nós Então Não Não abraçamos Uma reforma verdadeira Porque para nós Reformados Só reformados Eu digo Nós meio que deixamos Passar muita coisa de Roma Fizemos um Contro C Contro V Com Roma Essa acusação Ela é Assim É uma acusação feia Falaciosa Vergonhosa na verdade Porque Você tem que fingir Quem pensa assim Tem que fingir Fingir mesmo Tem que mentir Isso é mentira mesmo Então tem que fingir Agir com hipocrisia mesmo Com desonestidade Ou seja Fingindo que não há Um desenvolvimento teológico Robusto A respeito desse assunto Nos reformadores Ah sim Com certeza Tá Inclusive A pessoa que se chama De calvinista E Sei lá Não quero nem ouvir Falando batismo infantil Não quero nem ouvir Vale é calvino Vale é calvino Vale é calvino Fica se chama de calvinista Mas Não quer ouvir calvino Vai ouvir calvino O que calvino falou Sobre os anabatistas O que calvino Defendeu Como ele tratou Aqueles que estavam rejeitando O pé do batismo Então o ponto central Realmente é esse Ah mas aí tem batistas Que são aliancistas De fato Né E alguns até Aqui no canal Já até falaram Por que que eu estou Dando ênfase A teologia do pacto E eles Não mas não Somos aliancistas Então Né Mas Tá Né Os luteranos também São aliancistas Os católicos Múltiplos da teologia Da teologia da aliança Quando eu falo Sobre pacto Eu estou falando Sobre pacto Sobre teologia da aliança Reformada 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 A teologia da teologia A teologia da aliança Batista É batista Não é reformada Entende a questão Acho que esse é um ponto Que deveria ficar claro Alguns não conseguem aceitar isso Ah Tudo bem Né Então não vou ficar Debatendo com os irmãos São meus irmãos em Cristo Nós somos irmãos Nós somos irmãos Né Então Pode discordar à vontade Agora O ponto é esse A falta da compreensão Né Do entendimento Da doutrina Da aliança Reformada Pra ficar claro Pra ficar claro É o que leva Com certeza Né A essa rejeição E rejeição Não consciente Às vezes Rejeição Porque Fazem um tipo De associação Mentirosa Talvez não sejam As pessoas Elas não sejam Mentindo É claro Não sejam fingindo Mas talvez Os intelectuais Por detrás Que soltam Essas pérolas É que estejam Mentindo de verdade Pra que as pessoas Fiquem com enganação Tanto é assim Que a minha experiência Com batistas E ó Né Por favor Eu não nasci Não sou reformada Então eu já fui batista No sentido de Né Ser credo batista apenas Ah Já combati Também o pé do batismo Né Inclusive Eu combatia muito O pé do batismo E eu lembro de muitas vezes Quando mais jovem Como que eu confrontava Católicos Romanos Questionando Por que que eles batizam Quando criança Se a pessoa tem que crescer E exercer a fé Isso é um problema Na verdade Sabe E o tempo E o estudo E a reflexão Me ajudaram A aprender E a não ficar Tratando Uma prática Que parece A mesma coisa Como se fosse Eu deveria primeiro entender Então No buscar Da compreensão Chegamos à conclusão Eu cheguei à conclusão De que De fato Há uma razão bíblica Para o batismo infantil Não tem Eu não tenho como fugir disso E qualquer teologia Da aliança Que diminua A relação de continuidade Entre antiga e nova aliança Para mim não dá Para mim não é reformada Então eu preciso realmente Abraçar Esse entendimento E eu sei que boa parte Dos cristãos evangélicos São somente Pedobatistas Rejeitam o pedobatismo Por ignorância Não porque entendem Realmente o que é E se eles sentassem Na cadeirinha Para falar de mim Para trocar uma ideia Eles mudariam de opinião Eu digo isso porque Já aconteceu muitas vezes Comigo Conversar com pessoas Que Ah, é isso mesmo Vocês estão copiando Os católicos romanos É Aí eu vou lá e converso Faço as perguntas certas Troco ideia Tá, fala irmão Tá, vamos ler a Bíblia Aqui juntos Eu lembro até de De tempos E nisso Eu fui muito respeitoso Porque eu não tentei ser De forma nenhuma Um proselitista Eu não gosto muito disso Sabe Porque Quando eu reconheço Uma pessoa como Meu irmão em Cristo Eu não vou tentar Fazer proselitismo Ou seja Eu não vou tentar Conquistar a pessoa Para o meu lado Eu Eu cheguei à conclusão Entre aspas Pela ajuda de Deus Ou seja Eu estudando Eu buscando Mas Não porque Alguém ficou Me incentivando É claro que Se o assunto Vieira à tona Eu vou conversar Mas Ficar fazendo Projetivo Não Eu tenho Um certo receio Disso aí Não gosto Não sou Mãe chegado Nisso não Mas Mas Não é As minhas experiências Foram essas Conversar com pessoas Que vieram Do contexto Batista mesmo E que rejeitavam Vementemente O pé do batismo E que eu falei Olha Tá É Fique à vontade Fique à vontade Para perguntar O que vocês quiserem Perguntar Perguntem Perguntem de verdade Tá Perguntem 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 Nós vamos conversar Quantas vezes for necessário Eu não tenho problema com isso Pode perguntar E eu vou poder apresentar Sempre uma razão Para isso E mostrar às vezes A incoerência Da rejeição de vocês Então O que acontece Muitas pessoas que eu conversei Acabaram mudando de lado Entre aspas Acabaram aceitando O pé do batismo Por causa disso Porque viram que não é o que elas pensavam E muitas vezes Eu até cheguei a esse ponto De falar sobre isso E fala bem assim Olha Eu também tenho a experiência Não só porque eu era Somente Que é da batista do passado Mas porque Lembre-se Eu tive a experiência De Pela primeira vez Na congregação Onde eu pastoreava Que passou por uma reforma Batizar a primeira criança da igreja O que foi algo pesado Não foi simples Chegou o momento Por exemplo Em certas etapas Da nossa vida Em que Toda a congregação Já havia compreendido a doutrina Então Em termos de De aceitação Doutrinária De princípios A parte teórica Estava ok Mas aí chegou a prática E na hora da prática O peso cultural foi grande Havia um peso cultural Um peso cultural muito grande E eu tive que também respeitar isso Ou seja Até para irmãos que vieram de fora Eu falei Olha Então Essa falta de Sei lá Essa coisa Essa estranheza Como a prática em si Ela não vem da doutrina Porque vocês já estão lendo a Bíblia Vocês já estão compreendendo muito bem isso Então essa estranheza Vem da cultura Da cultura Culturalmente falando A maior parte dos evangélicos brasileiros Eles simplesmente rejeitam Tudo aquilo que cheira Católicismo romano Então parece Católico romano Eles já rejeitam Então o peso cultural vem daí Com o tempo isso passa Porque você já sabe O que a escritura está ensinando Você já entendeu A lógica Por detrás do pé do batismo Para os reformados Então Então É simplesmente isso Então como o João disse Falta de compreensão Da teologia da aliança Reformada Reformada É o que leva As pessoas a rejeitarem O que não conhecem E porque Infelizmente A maioria dos evangélicos São sim Dispensacionalistas A maioria A maioria E inclusive tem essas Discrepâncias malucas De o cara dizer Que é calvinista E é Dispensacionalista Isso pra mim Nunca faz sentido Nunca Nunca Mas é isso aí pessoal Muito obrigado Pelo apoio de vocês Gostaram do vídeo Discordaram do que eu disse Também Fiquem à vontade Desde que sejam respeitosos Podem discordar Tranquilo 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 Entendem a importância Do canal Querem cooperar De alguma maneira Deixo pra vocês A disponibilidade aí Tá bom A oportunidade também De estar me apoiando Eu estou de vez em quando Num vídeo Falando sobre isso Porque eu estou montando Minha biblioteca É bem pequenininha Só que saia pequena Na verdade Boa parte dos livros aqui Foi tudo que eu ganhei Isso aqui não é Recurso meu não Porque tem material caro aqui Isso aqui mesmo é caro Caro, caro, caro Isso aqui não Isso aqui foi Fruto De muita porrada Na minha vida Eu cumpri boa parte Desses livros aqui Dessa parte todinha aqui Quando eu estava Rodando aula de Muay Thai Então A mensalidade que eu recebia Era pouquinha Claro né Eu comprava livros Mas alguns foram Doações mesmo né Foram presentes E eu fico muito grato Por isso né Me ajudou e tem me ajudado Muito Vai me ajudar durante Muito tempo da minha vida É claro E se os irmãos quiserem Cooperar com a minha Biblioteca Tão humilde Tão simplesinha Eu até fico com vergonha né Porque assim A boa parte dos livros Que eu Pelo menos tinha né Era tudo em Kindle Agora eu dei o Kindle Para minha filha E eu resolvi montar Uma biblioteca física Mas era tudo em Kindle Porque é mais barato E eu precisava ler logo Essa é a realidade Certo Então Querem me ajudar Tá o vídeo aqui na descrição Tá certo Eu fico muito grato Continuem apoiando o canal Compartilhando E curtam esse vídeo também Beleza Valeu Tchau